Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Maceió e do meu lado o vereador Zé Márcio, que está em seu primeiro mandato e vai estar falando um pouquinho dos seus trabalhos aqui na casa. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que assistem o site DDD82. A Câmara tem realmente tomado novos tempos. Você está acompanhando aqui um prédio novo, um prédio que atende totalmente a população, com o plenário novo, uma transparência muito maior. Hoje, o site da Câmara, você pode acompanhar tudo o que acontece na Câmara, tanto a parte financeira, a parte orçamentária, a parte das comissões. Então, a Câmara vive novos tempos na administração do Câmara Vieira e eu sinto muito orgulho de fazer parte da mesa de leitura. Quanto ao nosso mandato, a gente tem um alinhamento muito grande com o prefeito Rui Palmeira, que tem nos ajudado demais e temos aqui também trazido projetos de leis. Somos presidentes da Comissão de Assuntos Urbanos, integramos também a parte da Câmara que representa a SMTT e então a gente sempre tem participado muito das sessões e da atividade do dia a dia da Câmara do Sul do Maceió. Quais são as principais bandeiras que o senhor carrega? Na verdade, Alexandre, a gente já trouxe essa bandeira do meu pai. Meu pai foi presidente de sinicato, ele teve uma atividade parlamentar muito forte nessa área, como representante do físico, mas com o decorrer do tempo, ele caminhou para a questão da área da saúde. E hoje a gente tem um trabalho muito forte nessa área de saúde, preocupado com a saúde multimarcial e tem ajudado muito o prefeito nesse sentido. A gente tem alguns institutos, alguns hospitais que a gente tem uma parceria, que a gente apoia. E assim, a gente tem ajudado e tem focado o nosso trabalho, tanto na área de saúde, como na área também da agência social. Então essa é a nossa bandeira principal hoje em relação ao mandato na Câmara do Sul do Maceió. E nesses dois anos de mandato, quais foram as principais conquistas do seu trabalho? Eu acho que inicialmente a principal conquista do meu trabalho foi a transparência da Câmara, hoje que essa mudança de pé junto com o presidente. E também fui relator de vários projetos importantes que o prefeito trouxe, projetos de servidor na época, projetos como a gente chama de reformulação da Previdência e projetos em relação a empréstimo também a gente teve, como a gente chama, participação. Há pouco tempo atrás agora não fui o autor, mas junto com o velho do Samir a gente trabalhou a questão do conceito lá, que existia um entendimento em relação ao nível superior que era preciso ter um período de transição maior para que essas pessoas pudessem se capacitar e a eleição não fosse uma eleição e uma pessoa só para um cargo só, que as pessoas pudessem participar da eleição de forma democrática. E a gente tem participado ativamente sempre que as pessoas chegam na Câmara, a gente tem sido um vereador que é participativo e sempre é ouvido. Então eu acho que a maior conquista do mando do vereador é ele estar participando diariamente das atividades parlamentares. e eu tenho feito isso, graças a Deus, com muito orgulho e tenho um respeito muito grande tanto dos meus pares em relação a mim como também em relação aos meus pares. Obrigado vereador, agradecemos pelo senhor nos receber em pleno recesso. E é isso aí, Alexandre Prado com a imagem de Adriano Lima para mais um DDD82.